Hoje nós vamos investir R$1.000,00 na prática com vocês pelo aplicativo do C6 Bank e várias classes de ativos diferentes. Então fica até o final para aprender. Nós não estamos sendo patrocinados pelo C6, porém, muita gente tem a curiosidade e quer saber como funciona na prática para você entrar no aplicativo do banco, da corretora, comprar os ativos. Tanto que tem vídeo aqui no canal comprando na prática também pela Nu Invest, que é a corretora do Nubank, pelo Banco Inter e agora nós vamos fazer pelo C6, que sabemos que muita gente também usa. E para quem não sabe, no aplicativo do C6 a gente tem aqui a conta corrente. Vocês podem ver que eu coloquei R$1.000,00, que é o valor que nós vamos investir na prática, porque o dinheiro parado na conta corrente do C6 não rende absolutamente nada. Lembrando que diferente da Nu Invest, para investir pelo C6 é tudo no mesmo aplicativo. Então aqui nós temos a conta corrente normal do Renan, o saldo dele. E clicando aqui embaixo, C6 Invest, vem a parte dos investimentos do Renan. No caso, ele tem uns R$30.000,00 em um CDB de liquidez diária. E aqui vocês podem ver, tem diversas opções de investimentos. No caso, a gente vem nesse self-service, que é para você escolher, não é aqui carteiras que o C6 oferece. Vocês podem ver que tem renda fixa, fundos, renda variável e previdência. Então, exemplo, clicando aqui em renda variável, vão aparecer ações nacionais, fundos imobiliários, ações internacionais a partir de BDR e também fundos de índices, que são os famosos ETFs. E nós vimos que muita gente, principalmente lá no nosso Instagram, james.investem, acaba travando no primeiro passo, que é escolher o banco ou corretora para investir. E a real é que hoje em dia, a maior parte dessas corretoras e bancos são taxa zero. Porém, o principal que você tem que pensar não é a corretora em si. Então, vamos supor, eu quero comprar um fundo imobiliário, XPML11, por exemplo, qualquer corretora ou banco que eu abrir, vai ter esse fundo. O que mais importa é a forma com que você monta a sua carteira e não o aplicativo, a corretora em si. Então, vai da sua preferência de interface, de alguns detalhes que são diferentes. Tem até vídeo aqui comparando todas as corretoras para você decidir qual você se identifica mais para investir. Nós vamos investir esses R$1.000,00 de forma diversificada. Então, vai ter renda fixa, vão ter ações, vai ter fundo imobiliário e vai ter investimento no exterior através de ETF. E nós vamos fazer isso para mostrar na prática como você compra diversas classes de investimentos diferentes. Mas isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, não é porque a gente está comprando ação X, fundo imobiliário Y, que você deve fazer igual. O que todo mundo deve fazer é estudar, definir qual é o seu objetivo em investir no seu dinheiro, para depois definir uma estratégia. Começando pela renda fixa, basicamente você clica ali em renda fixa e já aparecem várias opções. No caso, a primeira que nós vamos comprar aqui com vocês é CDB-C6 pós-fixado de liquidez diária. Está rendendo 104% do CDI, ou seja, um pouco acima de 100%. A partir de R$20,00, você já consegue investir. E uma coisa muito importante, a liquidez é diária. Ou seja, você solicitou para resgatar o seu dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte já está na sua conta. Então, ele é um investimento que serve sim para a reserva de emergência. Porque a Selic está em 13,75%, o CDI 13,65%, aqui está rendendo 104% do CDI. E é aquilo, depois que você vai lá e investe, por exemplo, nesse CDB, se a Selic subir, o rendimento futuro que você vai ter vai acabar subindo também. E se a Selic cair, o rendimento futuro que você vai ter vai acabar caindo. Lembrando que isso não mexe no montante que você investiu ou quanto já rendeu no passado. O pós-fixado, quando muda a Selic, muda o CDI, é apenas para o rendimento futuro. Então, vamos lá, investir R$120,00 nesse CDB. Então, beleza? Como vocês podem ver, é muito simples. Coloquei aqui para investir, R$120,00. Vai pedir a minha senha. Já coloquei, está validando. E o investimento já vai ser feito. Próximo título de renda fixa também, que nós vamos investir na prática com vocês, é um CDB IPCA+. O Renato está descendo um pouco aí, já apareceu. CDB, C6 e IPCA+. E o que acontece? O pós-fixado, que nós investimos agora há pouco, o que acontece? Ele rende 104% do CDI. O CDI está em 13,65%. Esse aqui é diferente. Ele vai render essa taxa fixa, no caso, 6,9%. Quanto maior o prazo que tem para vencer o seu título, maior a recompensa. Então, aqui, 7,15%, 7,35%. Mais o IPCA. O IPCA é o índice de inflação médio. Então, por exemplo, se a inflação no período foi 10%, vai ser 10% mais 6,9%, que é fixo. Ninguém tem como saber, como prever, quanto que vai ser a inflação dentro de um período de um ano, por exemplo. Mas é aquilo, você comprando um título desse, você está se protegendo da inflação. Porque, por exemplo, tem esse daqui, que é com vencimento em um ano. Você vai ganhar a inflação mais 6%. E o que acontece? Hoje, a Selic, a taxa de juros, está alta 13,75%. E pelo fato da Selic estar alta, esses títulos IPCA+, a parte fixa, acaba sendo maior. Quando a Selic estava mais baixa, essa parte fixa aqui, 6%, 7%, era menos que isso. E aí, muita gente pode pensar o seguinte. O Brasil é um país que tem histórico de inflação alta, então está pagando inflação mais 6%, 7%. Vou colocar tudo isso aqui, porque além disso, é renda fixa, é garantido. E sim, é verdade, mas tome muito cuidado com uma coisa. Você foi lá e comprou, por exemplo, esse daqui, pós-fixado de 4 anos. Se você esperar até o vencimento, está tudo certo, você vai receber aquilo que é combinado. Mas vamos supor que você foi lá, comprou esse título, que vence daqui 4 anos. Porém, você não quer esperar passar os 4 anos para resgatar o seu dinheiro. Você quer resgatar antes. Então, muito cuidado, que esse título sofre um fenômeno chamado marcação a mercado. Então, vamos supor que deu 6 meses, eu quero vender o título. Vamos supor que eu investi mil reais. Ele pode estar valendo mais que isso ou menos. E por que isso acontece? O título hoje está pagando IPCA mais 7%. Porém, o cenário econômico do Brasil muda a todo momento. Então, vamos supor que a Selic sobe, a economia está de uma forma diferente e tem um título IPCA pagando mais 8%. Você não concorda que o seu título, que está rendendo IPCA mais 7%, vai estar valendo menos? Por que no mercado hoje? Tem uma possibilidade com mais, o seu paga menos. Consequentemente, na hora de vender esse título, vão te pagar menos por isso. Da mesma forma que se você for vender o seu título antes do vencimento e o cenário mudou, ele pode estar valendo mais. Vamos supor que a Selic caiu pra caramba e não tem mais no mercado títulos pagando IPCA mais 7%. Tem pagando IPCA mais 5%, mais 4%. Você não concorda que esse teu aqui, para alguém que for adquirir, vai estar valendo mais do que você pagou? Mais do que os mil, por exemplo, que você investiu? E quanto maior o prazo de vencimento, vocês podem ver que daqui um ano, está pagando IPCA mais 6%. Daqui dois anos, está pagando IPCA mais 6,9%. Daqui sete anos, está pagando IPCA mais 7,35%. O que acontece? A recompensa é maior essa taxa fixa e a variação que esse título tem, conforme o mercado vai mudando, também é maior. Tem muita gente que ganha dinheiro com esses títulos que tem marcação a mercado. Então, ele vai lá, compra o título, o cenário muda, ele valoriza, ele vende antes de vencer. Mas tem que entender e tem que tomar muito cuidado. Por isso, esse título não serve para reserva de emergência. Porque imagina, você foi lá, investiu, teve um problema, precisa resgatar. E justo na hora que você vai resgatar, está valendo menos. Então, não serve para isso. Porém, ele serve para quando você tem um dinheiro e precisa para uma data específica. Então, daqui 5 anos, por exemplo, eu vou comprar uma casa. Você pode comprar um título desse, que vai ter uma recompensa maior. E como você vai usar na data do vencimento, você não corre esse risco da marcação a mercado, de estar valendo menos. Você vai receber aquilo que foi combinado. Mesma coisa, você vai fazer uma viagem daqui 2 anos. Você pode comprar, porque vai ser pago aquilo que foi combinado. Você vai se formar daqui 4 anos, vai montar um consultório e você já tem o dinheiro. Você pode fazer esse dinheiro. Render acima da inflação, uma taxa muito boa. E resgatar ali no combinado, conseguir um dinheiro a mais. Tem a opção dos títulos IPCA+, e tem os pré-fixados, que você vai receber exatamente essa taxa. Então, aqui, pré-fixado 5 anos. 15% ao ano, você vai receber essa rentabilidade durante esse tempo, se esperar os 5 anos. Então, ele não sofre. A variação do IPCA é uma possibilidade também, e funciona da mesma forma, pré-fixado. Mas ele sofre marcarção a mercado também. Então, se a taxa de juros subir mais ainda, a tendência é que esse título vá valer menos. Então, também não serve para reserva de emergência, mas nesse caso, você está travando uma rentabilidade fixa, sem ter a variável do IPCA. Então, eu vou comprar com vocês na prática aqui, um título IPCA+, com vencimento em 2 anos. Ele vai pagar IPCA+, 6,9. Beleza, eu vou investir. 100 reais, que é o mínimo desse título. Coloco aqui, investir. Aí, eu já coloco a minha senha. E é isso. O investimento já foi feito muito fácil e muito rápido. Partindo agora para fundos imobiliários. Nós já falamos diversas vezes aqui no canal como funciona, porém, para quem não sabe, é um fundo de investimento gigantesco, dono de vários imóveis. Comprando uma cota desse fundo, você vira dono de uma pequena parte desses imóveis. Os imóveis estão alugados e, por isso, você recebe aluguéis todos os meses. São os famosos dividendos. E para você comprar fundos imobiliários pelo C6, você faz o seguinte. Vem aqui em renda variável e já tem diversas opções. Eu vou vir aqui em fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário que nós vamos comprar é o HGLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele tem imóveis no portfólio. Se você não entendeu, a gente vai explicar um pouco mais para frente. E ele é um fundo de galpões logísticos. Então, esse fundo tem vários galpões que armazenam estoques e mercadorias de grandes empresas. Então, a Magalu é a inquilina do HGLG, ou seja, eles alugam um galpão desse fundo imobiliário. Eu, por exemplo, fui lá e comprei uma cafeteira esses dias e ela chega aqui na minha casa. Porém, a logística para chegar aqui em casa, o que acontece? Sai ali do galpão logístico deles, entra na rota de entrega e chega aqui na minha residência. O Matheus comprou aqui uma cafeteira, que é aquela que tem cápsulas. Então, é muito mais simples, não tem que colocar o pop. Aí depois você vai lá, coloca água, você pega, abastece de água um reservatório, coloca a cápsula, coloca para fazer o café e sai rapidinho. E o YouTube está com uma nova ferramenta, que é o YouTube Shopping, que basicamente o seu criador de conteúdo consegue colocar diversos produtos aí nessa sacolinha que você simplesmente clica e consegue comprar o produto rapidamente. Então, chega daquele negócio do seu criador mostrar alguma coisa, você fica, nossa, mas onde que compra, eu não sei. Ele pode linkar nessa função e com poucos cliques você consegue acessar e comprar. Então, a gente vai deixar uma cafeteira aí de cápsulas, igual essa daí, para quem se interessou, para quem quiser comprar. Esse fundo está sendo cotado a R$159,90, ou seja, com esse valor você já compra uma cota e no último mês ele pagou R$1,10 por cota, que representa um dividend yield de 0,68%. E muita gente se questiona e pensa o seguinte, para que eu vou comprar fundo imobiliário, sendo que o investimento de cima aí, um CDB, um Tesouro Selic, está rendendo mais. E uma coisa importante, fundo imobiliário, você está comprando imóveis. E os imóveis tendem a se valorizar no longo prazo, não é como um título de dívida, que o seu dinheiro só perde poder de compra para a inflação. Então, com a inflação subindo, o preço dos imóveis sobe, consequentemente, a longo prazo. O preço das suas cotas sobe e o preço do dividendo que você recebe também. E aí, o que acontece? O mercado é cíclico, agora a taxa de juros está lá em cima. Selic é a 13,75% ao ano. Mas quando a Selic voltar a cair, tiver baixa, as pessoas vão pensar o seguinte, nossa, a Selic está pagando pouco, não está compensando. Olha aqui, fundo imobiliário está pagando mais. Porém, aí o que acontece é que fundo imobiliário é um ativo de renda variável, ou seja, o preço varia de acordo com a demanda compradora e vendedora. Vão ter muitas pessoas querendo comprar fundo imobiliário, pensando, não, agora a Selic está baixa aqui, vou comprar fundo imobiliário e o preço não estará mais o mesmo. E como que eu faço para comprar fundo imobiliário? Então, vem aqui em renda variável, vou vir em fundos imobiliários, vou digitar o código do fundo que eu quero comprar, que é o HGLG11. Ele já apareceu aqui para mim, vou colocar aqui para comprar. Eu vou comprar apenas uma cota, então já vou enviar a minha ordem, coloco a minha senha e é isso. A ordem já foi feita e eu já consegui com muita facilidade e muito rápido comprar o fundo. Ordem enviada com sucesso. Próximo fundo imobiliário que nós vamos comprar é o KNCR11. Diferente do fundo anterior, o HGLG, que é um fundo de tijolo que tem imóveis, o KNCR é um fundo de papel, então ele possui títulos de dívida no setor imobiliário. Como ele tem dívidas a receber, ele recebe todos os meses e repassa para você a sua parte através dos dividendos também. E lembrando que dividendo de fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Então diferente de você comprar um imóvel e alugar, dependendo da sua renda, você vai pagar imposto de renda sobre aquilo que você recebeu em aluguéis, no fundo imobiliário isso não acontece. Vocês podem ver que o preço da cota hoje está em R$98,70. E no último mês, ele pagou em rendimento, um dividendo, de R$1,20. O que representa um dividend yield de 1,21%. Então o título de papel, no caso aí, o KNCR, está pagando mais que o de tijolo porque as dívidas dele, grande parte, estão atrasadas ao CDI que está muito alto. Logo, o quanto o devedor dele paga para ele é maior e o seu dividendo acaba sendo maior também. Porém, no fundo de papel, ele não tende a se valorizar a longo prazo, assim como o fundo de tijolo que tem imóveis. Então dívidas não se valorizam, ele paga um dividendo maior, mas tem que se atentar a isso naquilo que você está comprando. Então você precisa entender o que está comprando, ou seja, as dívidas não vão se valorizar no longo prazo. Então o preço da cota não tende a subir muito no longo prazo. Obviamente que a renda variável pode subir, pode descer, mas não é igual um fundo imobiliário de tijolo. Então caso você queira manter o seu poder de compra, você deve reinvestir parte desses dividendos aqui para corrigir o seu dinheiro com a inflação. Então vamos lá comprar uma cota do KNCR11, muito fácil também. Você digita aqui KNCR11, já vai aparecer. Beleza, você clica. Comprar, eu vou comprar apenas uma cota, somando os dois, dá quase um quarto dos mil reais que a gente quer dividir. Então foi um quarto para fundo imobiliário. Coloquei a minha senha e a ordem foi enviada com sucesso. Outro investimento que nós faríamos seria em Bitcoin, porque nós acreditamos que nesse momento está um bom preço para o médio longo prazo. Porém Bitcoin não está nessa locação, nesse vídeo de mil reais, porque não tem no C6. E lembrando, muito importante, Bitcoin, criptomoeda, não se compra em banco. Então no C6 não tem, porém no Nubank tem, mercado pago, PicPay. E o que acaba acontecendo? Nesses bancos, você não tem o controle das suas criptomoedas porque você não consegue sacar. Uma das propriedades mais importantes é a descentralização. E comprando em um banco, você está perdendo ela. Você não é dono das suas criptomoedas, você não é dono do seu dinheiro. Se você for comprar criptomoedas, compre uma exchange onde você possa sacar elas. E nós somos parceiros oficiais da Binance, que é a maior exchange de criptomoedas do mundo inteiro. Você já consegue começar com pouco. O depósito mínimo é de 10 reais, você vai lá, transfere no Pix, cai na hora. Então é isso, vai estar no primeiro link da descrição. Cria lá sua conta na Binance se você quer comprar Bitcoin. E ainda você vai ter desconto nas taxas pelo nosso link. Agora partindo para ações. Quando você compra uma ação lá na Bolsa de Valores, Muita gente pensa, nossa, é uma coisa de outro mundo, como funciona? Basicamente são empresas gigantescas que têm capital aberto na Bolsa. Ou seja, você consegue comprar com pouco dinheiro uma pequena parte dessa empresa e se tornar um pequeno dono. E aí muita gente se questiona, beleza, mas como que eu ganho dinheiro com ações? E existem duas formas. A primeira é através da distribuição de dividendos. Então essa empresa aí vai distribuir o seu lucro entre os acionistas. Você tendo ações dessa empresa, você recebe de acordo com o número de ações que você tem. A segunda forma é através do ganho de capital. Então você comprou uma pequena parte dessa empresa e a empresa se valorizou, estava indo mais agora no mercado. Logo, a ação que você tem vale mais também e dessa forma você ganhou dinheiro com isso. Porque o seu patrimônio aumentou. A primeira ação que nós vamos comprar é da Sanepar, que é uma empresa de saneamento no estado do Paraná. Esse setor de água e de saneamento acaba sendo perene. Porque o que acontece? Vamos supor que bateu uma crise, as pessoas deixam de trocar de TV, trocar de telefone, deixam de fazer várias coisas. Porém, a água encanada não tem como ela chegar e falar não, não vou usar mais água encanada, vou usar água de outro lugar. Não. A pessoa vai continuar pagando a conta de água. E a Sanepar, caso a inflação suba, consegue repassar essa inflação para o consumidor, ou seja, no preço da conta de água. E outra coisa é que ela tem o monopólio disso. Então, não tem outra empresa no Paraná que pode oferecer saneamento básico, água e esgoto. Ou seja, as pessoas vão precisar usar essa daqui, não tem outra opção. Uma ação está sendo cotada a R$3,52. Então, com R$3,52 não dá para comprar nem uma coxinha, mas você já consegue entrar na sua corretora de taxa zero, comprar uma ação e estar recebendo dividendos. E dividendo de ação não funciona igual ao fundo imobiliário. Porque no fundo imobiliário, normalmente, quase todos vão te pagar mensalmente. A ação, não. Ela pode decidir se vai ser trimestral, se vai ser semestral, se vai ser anual. No caso da Sanepar, nos últimos 12 meses, ela pagou R$0,30 por ação, que representa um dividend yield de 8,73%. No status investe, tem vários indicadores que vocês conseguem ver. O PL, que é o preço da ação sobre o lucro, quanto tempo vai demorar em anos para você receber de volta. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que está a menos de 1. O que acontece? O preço da ação que você está pagando, comparado com o valor patrimonial da empresa, o quanto ela tem ali de cano, de estrutura. Está descontado. Ou seja, você está comprando essa empresa com desconto. Para vocês terem noção, se você fosse montar uma Sanepar do zero, você ia estar pagando muito mais do que comprando simplesmente a ação da empresa. Mas lembrando que os indicadores mudam a todo momento. E outra coisa também, é que não quer dizer que ela está descontada hoje, que você vai comprar e amanhã ela vai começar a subir. Mas nós acreditamos que para a gente é um investimento bacana, que está num valor legal para se comprar. E agora, como nós partimos para as ações, vamos aqui. Ações nacionais aqui no C6. Vamos digitar o código da Sanepar. E é isso, vamos comprar. Quantas ações a gente vai comprar para dar o valor? 30 ações? 30, 30. Então vamos comprar 30 ações. Beleza, 30 ações dá R$105. Enviar ordem, coloquei a senha. E é isso, a ordem já foi enviada. Próxima empresa que nós vamos comprar, é o famoso Bradesco, bancão. Nós gostamos do setor bancário. Vocês podem ver aí que uma ação hoje custa R$13,95. Pagou o dividendo no último ano 7,22%. Ou seja, R$1,00 por ação. E o resultado do Bradesco ano passado foi muito menor do que o esperado e fez com que ele caísse 24% nos últimos 12 meses. E outro problema também que está acontecendo, não só com o Bradesco, mas com grande parte dos bancões do Brasil, é que todos eram credores da americana. Ou seja, estavam emprestando dinheiro para a empresa, a empresa está com problemas, recuperação judicial está quase quebrando. Então, tem esse risco da inadimplência, deles não pagarem. Porém, nós gostamos do setor e das opções de banco que nós temos, é uma das que nós preferimos agora. Se vocês quiserem, nós podemos fazer um vídeo mais detalhado falando sobre o setor bancário, quais são as perspectivas para o futuro e o que está acontecendo. Então, beleza, eu vou colocar aqui no C6 Bank, que é o banco que a gente está comprando hoje, o código do Bradesco e vou comprar 10 ações com vocês. Então, está aqui, R$139,00, enviar a ordem, coloquei a senha e a ordem já foi enviada. Para completar o nosso investimento, nós vamos expor o nosso capital para fora do Brasil, através de um ETF. Para quem não sabe, ETF é um fundo de investimento que replica um índice. No caso, nós vamos comprar o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, beleza, para comprar um ETF, você não vai vir em ação nacional, não vai vir em BDR, você vai vir em fundos de índices aqui, ETFs. E aí eu vou digitar o código do ETF que eu quero, que é o IVVB11. Já apareceu aqui, uma cota dele custa R$230,00, e aí eu vou estar me expondo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eu estou investindo em reais, mas eu estou me expondo a valorização das empresas dos Estados Unidos e também me expondo a valorização do dólar. Dá para você se expor também ao mercado americano, comprar ações lá fora, comprar ETFs, através do dólar mesmo, pegar os seus reais, transformar em dólares, ter conta em uma corretora americana, ou C6 mesmo, disponibiliza isso. Porém, você também pode se expor através de ETFs, no caso, o IVVB, e através de BDRs também. Tem vantagens e desvantagens, nós já falamos um pouco sobre isso, né, Renan? Tem vídeo aí, cara. Vou te dar a Apple aí, porém nós vamos comprar aí uma cota do IVVB. Então é isso, vocês viram que com pouco dinheiro, dá sim para você diversificar a sua carteira em diversas classes de ativos. Para você saber um pouco mais sobre o Bitcoin, se você não conhece, assiste esse vídeo aqui e até o próximo.